Tudo isso e as outras informações importantes do dia que forem surgindo, você vai saber aqui no Expediente Futebol, como por exemplo essa que está no site do Corinthians. Corinthians acerta Retorno de Emerson Sheik, um jogador histórico. Fez os gols na final contra o Boca, que deram ao Corinthians o título tão aguardado de campeão da Libertadores da América. O Sheik está na história do Corinthians e está de volta. Vocês esperavam esse retorno do Sheik? É um prazer estar com os amigos, hein, Eugênio, Silva, PVC e Kessata. Você esperava, Kessata? Dois meses eu falei aqui, João, que existia a possibilidade do Emerson Sheik voltar para o Corinthians para encerrar essa gloriosa carreira na primeira passagem pelo timão. A propósito, ele parou de jogar naquela final contra o Boca Juniors, quando ele fez os dois gols. Depois o Corinthians cozinhou o ano, foi para o Mundial. O Emerson Sheik não esteve bem nos dois jogos, na semifinal e na decisão contra o Chelsea. Ficou mais um pouquinho no Corinthians, saiu, veio para o Botafogo. Depois voltou para o Corinthians. Jogou bem os três, quatro primeiros meses de 2015, quando o Corinthians fez uma boa campanha na Libertadores. Depois seria eliminado pelo Guarani. E aí, Flamengo, Ponte Preta e agora volta ao Corinthians. De lá para cá, de 2012 para cá, foram poucos jogos e poucos gols. Mas o Corinthians está trazendo um cara que tem muita história. E na comparação com o que tem lá nesse momento no elenco corintiano, entre Kazin e Sheik, eu, pelo menos, sou mais Sheik. Ele pediu, inclusive, para jogar no Corinthians. Contrato até junho da metade desse ano. Contrato curto. O Carilli gosta muito do Sheik, acompanhou toda a trajetória do Sheik durante esse período. E se o Sheik, de repente, fizer um semestre ilegal, antenado com as coisas do Timão, esse contrato pode ser ampliado até o final da temporada. Está avalizada essa contratação pelo Carilli, pelo presidente Roberto Andrade, pelo Alessandro e pelo candidato da situação à presidência do Corinthians, o André Sanches. Ou seja, o André Sanches também considera que é uma boa o retorno do Emerson Sheik. Muito bem. Tem muita história, muitos feitos com a camisa corintiana. Mas e agora? Ele pode ainda ser útil para o Corinthians? O Sheik? Me surpreendeu. Te surpreendeu? E eu não contestaria. Não? Não, porque ele não jogou bem na ponte. É a última experiência dele e, assim, o Queçada disse que ele não joga desde esse jogo que a gente está vendo contra o Boca Juniors. Acho até que em 2015 ele jogou bem no Corinthians. Na Libertadores ali? Na Libertadores, aquele pedaço antes da eliminação contra o Guarani, ele foi útil, ele foi importante. Teve dificuldade no começo, mas foi útil. Agora, ele vem depois de um ano que não foi bom dele. Então, para mim, é surpreendente e não é um bom reforço. Não é uma boa contratação. Não é uma boa contratação para o PVC. Outra enquete para você, Conitiano. Aprovou a volta do Sheik? Sim ou não? E aí, Epta? Gostou? Fala aqui com o papai aqui. Gostou, é? Ah, também está com o Queçada aqui? Prefere do que o Kazin? É. Ele é melhor do que o Kazin. Sempre será, né? Você tem toda a razão. Pois bem. A galera tem impressão. Vamos lançar a enquete, então? Mais uma enquete para a torcida corintiana? Para a fiel participar aqui. E aprovou, sim ou não, a volta de Sheik para o Corinthians. E a Sada diz que é legal. Hoje o PVC acha que não seria uma boa contratação. Legal comparado com o que tem lá, né? Comparado com o que tem lá. É. E aí, Silva Júnior? Acredita que o Sheik ainda pode dar alguma coisa aí para o Corinthians? Olha, João. Difícil, hein? É? Difícil. Eu vejo assim. O Corinthians perdeu o Jô. Perdeu. O Jô fez uma grande temporada junto com o Henrique Dourado. Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Jô foi embora. Enfim. O Corinthians precisa de um substituto à altura ou então que corresponda à expectativa. Esse homem não é o Júnior Dutra. Eu acho que não é o Emerson Sheik. Respeito demais a trajetória do Sheik no Corinthians. E nos demais clubes também. Ele foi muito bem no Flamengo. Foi muito bem no Fluminense. Jogador multicampeão. Não foi tão bem assim no time da Ponte Preta. Concordo com o PBC. Mas esse homem não é o Júnior Dutra, não é o Sheik e não será também o Kazin. Muito menos o Kazin. Não adianta se empolgar. O Kazin fez gol, jogou bem lá contra o Rangers na Flórida Cup, essa coisa toda. O Corinthians não repõe à altura a peça que perdeu no ataque. Esse é o detalhe. E o Sheik, contratinho curto. Vamos ver. Eu prefiro aguardar. Mas eu também acho, como o PVC, que não foi uma boa a contratação. Não foi um bom reforço. O Corinthians perdeu uma peça importante no ataque. Perdeu o Jô. Não tem peça a altura para esse ano de 2018. Perfeitamente. Que a Sada acha uma boa, a PVC e Silva Júnior acham que não. E você, Eugênio Leal? Boa tarde, João. Boa tarde, Eugênio. Desde esse dia aí que nós estamos vendo, eu defendo que o Sheik tenha uma estátua na porta do Corinthians. Perfeito. A sede principal do Corinthians. Bota uma estátua dele. Porque isso é histórico. O que ele fez, nada vai apagar. Ele foi o cara decisivo, valente. Ele foi o nome da grande decisão da história do Corinthians. Foi a primeira Libertadores que o Corinthians ganhou. Então, nada vai apagar isso. Aí vira a página. O que é o Sheik hoje? Eita. Já há alguns anos. Não é um jogador de futebol. Dentro de campo, ele é muito mais a personalidade que, fora das quatro linhas, se posiciona, dá entrevistas polêmicas, chama atenção para si, do que dentro de campo um jogador que se destaca. Não se destaca. Então, corre o risco dele ser um peixe fora d'água dentro do que é o Corinthians hoje. O Corinthians hoje não tem jogadores com a personalidade do Sheik. Pelo menos não externamente. Não sei como é o ambiente interno. Não estou lá para saber. Mas não passa uma imagem. Passa uma imagem de um grupo muito coeso, muito fechado dentro de um trabalho coletivo em que as individualidades não se destacam. É o todo, é o grupo. Ninguém aparece mais que o outro. E o Sheik, a natureza dele é essa. É ser o centro das atenções para o bem e para o mal. Ele já pisou na bola várias vezes na carreira. E eu temo que isso possa causar algum desequilíbrio dentro do elenco do Corinthians. Acho até que, tecnicamente, embora não tenha feito uma grande temporada, venha de alguns anos não jogando bem, o time é tão arrumadinho e ele indiscutivelmente tem qualidades técnicas. Pode ser até que ele seja útil, não como titular, mas participando do elenco do Corinthians. Só que eu acho que a personalidade dele não combina com o ambiente que o Corinthians tem hoje. Isso pode ser um fator de desequilíbrio dentro do elenco. Aí cabe ao Corinthians gerir isso, saber dosar as situações. Eu lembro, inclusive estava lendo, terminei de ler a semana passada o livro do Tite, e um dos casos citados é o Sheik, da relação dele com o Tite e tal, de como o Tite ficou chateado com aquela situação, porque ele foi lá no restaurante, dão selinho no dono do restaurante, como aquilo repercutiu internamente, não só para a torcida, como o Tite ficou chateado com aquela atitude, embora gostasse muito do Sheik. Então esse tipo de coisa pode gerar um desconforto no dia a dia, dentro do recheário, como se diz. Essa história do selinho, na realidade, só tomou essa proporção porque o Emerson não estava jogando mais nada, né? Porque se ele estivesse metendo gol, o torcedor quer a bola na rede, entendeu? E aí quando o jogador não está bem dentro de campo e começa a fazer coisas na vida pessoal e fica publicando em rede social, aí esse negócio realmente... Não, mas se estivesse bem ia ter mais repercussão ainda que essa... É, mas se o cara está metendo gol, o Gene está ajudando o time, entendeu? Porque uma coisa tem a ver com a outra. Não, eu estou com você. Assim, é que às vezes o cara parece que está pouco comprometido com as coisas do time, né? Sim. Não, vai para a noite, que tem o direito do jogador, claro, mas quando a exposição é muito grande e a fase não está legal dentro de campo, a torcida começa a enxergar coisa que às vezes não existe também. Deixando bem claro o que aconteceu naquela foto ali, o Emerson Sheik abriu um restaurante daquele, né? Sim. Não sei se é franquia ou um restaurante do mesmo nome no Rio de Janeiro, ele era sócio. Então aquilo ali era uma forma de promover o restaurante. Ele promoveu bastante. E aí só que ele usou a imagem dele e a imagem do Corinthians junto e criou um mal-estar. Então, aí... Então assim, aí ele se colocou à frente do bem maior do clube. É isso que gera um mal-estar. É que nós temos inteligência para separar as coisas. O restaurante, ao que consta, está indo muito bem. Ok, isso é problema do Emerson Sheik. É, isso é contra os 500. Mas vamos analisar a parte que nos interessa, que é o futebol. Aquilo era o negócio. É, o negócio de futebol, né? Que é o investimento que o clube faz em cima de um jogador histórico, mas que precisa também jogar bola. Em 2013, ele fez cinco gols com a camisa do Corinthians. Cinco gols. Cinco gols em 2013. Em 2014, ele estava no Botafogo. Ele foi um pouquinho melhor. Ele marcou seis gols. Em 2015, Corinthians e Flamengo. Ele começou bem. Marcou seis gols, mas foi mais dado embora do Botafogo. Ele foi bem no Corinthians, na Libertadores, na fase de grupos, porque depois o Corinthians foi eliminado nas oitavas. No jogo seguinte, no Varadim. Do presente de Deus. Então, o Corinthians e Flamengo em 2015, João, ele marcou oito gols. Quanto gols? Nos dois. Não foi bem nos dois. Foi o último momento bom dele. Flamengo em 2016, cinco gols. E na nossa velha macaca querida de Guerra, Ponte Preta, em 2017, cinco gols. Então, fazendo a conta rápida aqui, cinco, cinco, dez, mais cinco, quinze, mais seis, vinte e um, mais oito. Você quer ver? Vinte e nove gols de 2013 para cá. Ou seja, vinte e nove gols. Você quer ver outra conta? Em cinco anos. Quer ver outra conta? Pois não. Ele está na história do Corinthians. Ele jogou 157 partidas com a camisa do Corinthians. Ele ganhou 49%. Quer dizer que ele não ganhou mais da metade dos jogos que ele fez. Embora ele esteja na história do Corinthians. Mas conquistou muitos títulos, né? Não. Conquistou. Campeão brasileiro, paulista, Libertadores, Mundial. Campeão brasileiro, 2011, o Libertadores 2012, a Recopa 2013, o Mundial, que ele jogou mal, perdeu gol. Foi, foi, foi. Mas mesmo assim, o número dele, incrivelmente, ele ganhou menos da metade dos jogos que disputou pelo Corinthians. Já já o João vai puxar a fila aí para falar de outros reforços do Corinthians. É bom deixar clara uma coisa. A contratação do Emerson Sheik não tem absolutamente nada a ver com Henrique Dourado e Gilberto. Sim, já voltando para o Corinthians. Já já é. O Henrique Dourado não desistiu, não? É cortina de fumaça também? Não, não, não. Não, não, não. Não estamos dentro e escapa. Não, não, não. Não é cortina, não. O Corinthians está atrás. Mas daqui a pouco eu vou explicar por que a preferência por Gilberto nesse momento em relação ao Henrique Dourado. Eu não estou dizendo, por favor, vamos entender. Não estou dizendo que o Gilberto será contratado. Estou dizendo que há uma preferência em relação ao Gilberto se comparado com o Henrique Dourado. Já já você explica direitinho, Kessado. Agora, isso tudo que o Eugênio falou do ambiente e tal, que pode dar uma conturbada, o Corinthians está contratando alguém que todos que estão lá conhecem muito bem. Sim. O Fábio Carilli era auxiliar do Tite nessa fase gloriosa do Emerson. O Andrei Sanches, que é um sério candidato a voltar à presidência e que deu aval para a contratação com esse bem, o Roberto de Andrade. Quer dizer, essa galera toda que já conhece, sabe quem está levando. E um detalhe, contrata até junho, né? Isso coloca um pezinho atrás. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Porque se não encaixar, a gente libera no meio do ano. Qual é o nome da cidade onde foi feito o evento aqui? Mangaratiba. Só uma informação. Nesse evento, o Andrei Sanches estava participando desse evento. Um evento de amigos, muitos amigos do Emerson Shake e tal. E houve ali uma conversa, dizendo, pô, dá uma força, deixa eu voltar para o Corinthians. Exatamente, essa é a questão. E futebol é assim, futebol é contato, é relacionamento. E olha, gente, tudo isso que a gente está falando do Emerson de 2013 para cá é a mais pura verdade. Ninguém está desmerecendo esse grande atacante do futebol brasileiro. Mas é preciso separar as coisas. E o cara é respeitado pela torcida e pelo clube, isso também é uma verdade que a gente tem que dizer. Por exemplo, o Adriano Imperador é amado pela torcida do Flamengo, mas não tem mais condição de jogar. Pois é, a gente tem que separar as coisas. Se fizer uma comparação, Silvano, se fizer uma enquete agora, Emerson Shake e Guerreiro, quem é mais amado? Emerson Shake. Sim. Não tem a menor dúvida, com certeza, mas as coisas têm que ser. Eu estou falando de respeito, 75% da Fiel está aprovando a volta do Shake. Eu estou falando de respeito, eu não estou analisando, eu estou falando só de respeito, de história do jogador do clube. É o ídolo. É o ídolo. É assim, eu não acho que o resultado do Campeonato Brasileiro do ano passado seja determinante, mas o ataque do Corinthians novo aos novos reforços são dois rebaixados. Jornal Duda e Emerson Shake. É, isso é uma lembrança importante. Não quer dizer que seja que bom. E tem um terceiro que está aí no elenco, que não sabe o que vamos fazer com ele. Que é o Luca. Que é o Luca. Que também foi rebaixado. E que é um bom jogador que poderia ter sido aproveitado também. Agora, uma outra informação importante, a gente ouviu alguns comentários do tipo, ah, deve estar havendo algum acordo entre Shake e Corinthians por causa de alguma dívida. Não há dívida do Corinthians com o Shake. A nossa produção aqui foi apurar, o Leandro Queçado também apurou isso. Não tem dívida não. O Corinthians está contra, porque, por exemplo, o Petkovic em 2009, que foi uma contratação também surpreendente, voltou para o Flamengo para o pagamento de uma dívida, né? Foi feito um acordo. No caso do Emerson Shake, não tem nada. Os caras estão contratando porque querem contratar mesmo. Porque se houvesse a dívida, a gente entenderia, não está compondo. Como não há, a gente fica buscando um motivo real para o Corinthians buscar um atacante que estava na Ponte Preta rebaixada e que não foi destaque do Campeonato Brasileiro. O único motivo é a amizade com as pessoas que vão voltar a comandar o Corinthians. No caso, o André Sanches. Me parece, olhando de fora, que ele deve ter sido decisivo. Não, coloca o Shake de volta e tal. Pela amizade, pela relação, pela proximidade. Deve haver uma confiança muito grande entre eles e tal. Mas, sabe, eu vejo o Shake fora da sintonia do Corinthians atual. Fora do contexto, inclusive, né? Fora do contexto, sabe? Não parece... Você olha o time do Corinthians e eu não enxergo o Shake. Então você já está respondendo a minha próxima pergunta, Eugênio. O Shake tem chance de ser titular nesse time do Corinthians? Para você não, né, Eugênio? Não, assim, eu não digo tecnicamente não, João. Se encaixar no jogo. Em termos de trajetória dele, momento do jogador, personalidade. Eu acho que até dentro de campo, ele é muito bom jogador. Mesmo na campanha ruim da Ponte, o time da Ponte também não ajudou muito. Mas você vê que o Shake sabe bater na bola, o Shake tem visão de jogo. Agora, não é centroavante. Não é o substituto do jogo. Não, não, não. Aliás, o Corinthians está buscando nomes aí. Não é esse jogador que cai pela ponta, né? Ou seja, ele vai concorrer com o Romero e com o Clayson, é isso? Também não. Não dá mais para o Shake voltar para marcar pelo lado do campo. E hoje em dia, inclusive a gente viu agora na Florida Cup, o papel de Romero e Clayson foi mais do que o comum. A gente viu a linha de defesa, os quatro homens do Corinthians, fechando dentro da área quando o time era atacado e esses dois atacantes voltando como lateral, fazendo uma linha de seis quase. É. Voltando muito lá atrás. O Shake nunca vai fazer isso. O Shake hoje jogaria na vaga do Jadson ou do Rodriguinho ali por dentro. É? No 4-1, 4-1. É difícil. Mas o Jadson... Pegar a vaga do Rodriguinho ou do Jadson? Ou de centroavante. De centroavante eu não consigo ver. Eu também consigo. Mas assim, é o único jeito que ele fica protegido para... Para encaixar no time como centroavante. É, o problema é que se você escala o... Que nesse jogo ele já foi. É assim, depois, com o Guerreiro em 2015, ele não era centroavante. Mas nesse jogo, contra o Borca que a gente está vendo, que é o grande momento, o Danilo começou a centroavante e com 20 minutos de jogo o Emerson inverteu com o Danilo. Aliás, o Corinthians foi o campeão da orientadora sem o homem de área. O Corinthians foi o campeão sem o homem de área. Em qual ponto o Emerson Shake ajudaria o Corinthians nesse ano, na atual temporada? A gente tem que respeitar e separar as coisas. O ídolo, a carreira, a trajetória, os gols importantes na final da Libertadores. Que ele é melhor que o Kazin, todo mundo sabe. O Kazin, pelo amor de Deus. Agora, em que ponto essa contratação do Emerson Shake colaboraria com o Corinthians para esse ano? Mas o Kazin pode ser mais útil do que o Shake nesse momento. Eu não sei. Eu não acredito no Kazin, João. Que o Shake é melhor que o Kazin, não há dúvida. O Shake sempre será melhor que o Kazin. Mas em cima dos comentários aqui, de encaixar, arrumar um lugar no time, participar do esquema, da marcação, porque já foi o tempo que o jogador ficava lá na frente e não ajudava na marcação. Eu acho o Kazin bacana, carismático. O Kazin pode ser mais útil do que o Shake no time do Corinthians. Eu fico aqui com todo o respeito ao meu amigo Silva Júnior. Lembro que é Sala, que está aqui na mesa também. Eu estava vendo o jogo do Corinthians, né? E assim, todo mundo cai de pau no Kazin. É verdade. Mas por que isso, hein, Ana? Kazin é o Márcio Araújo do Acaque. Todo mundo critica o Kazin. O Kazin faz a primeira boa jogada. Aí assim, o Kazin é ruim, mas ele fez agora, protege bem a bola. Aí faz a segunda boa jogada. É, o Kazin é ruim, mas ele deu um bom passe para o gol. Aí é a terceira jogada. É, o Kazin é ruim, mas ele fez um bonito gol. O Kazin é ruim mais, o Kazin é ruim mais... Azeitona, mostra o queçado aqui, Azeitona. Sabe, eu acho que há um preconceito gigantesco em cima do Kazin. Gigantesco. E ele tendo sequência, ele tendo continuidade, ele para aquela função ali da frente, ele pode encaixar dentro do sistema de jogo. Ele não pode ser mais útil do que o Shake para o Corinthians, o Kazin? Eita. Não sei. Você acha, Aepta? E aí, Aepta. O Shake tem que jogar bola, né? O Shake tem... Qualidade técnica para fazer muita coisa. Olha aqui, o Aepta está dando a opinião dele. O Shake tem que jogar na vaga do Kazin. Ou seja, ele também acha como PVC que como centroavante é onde ele pode ir. Não, mas eu acho que não vai jogar. Eu acho que... Mas é o melhor lugar para ele encaixar, não é não? Eu acho que... Como centroavante, ele tem menos compromisso com a marcação. Tudo bem, Kessar. Agora, eu não acho que ele vai... Assim, eu quero ver o que vai acontecer. O problema é que o centroavante do Corinthians... Tudo bem, Kessar. Já era com o jogo. O Kazin não tem as características do jogo, mas tem feito isso. É um cara que joga de costas para o gol o tempo todo. Sim, olha que difícil de jogar. O corpo, ajeitando para quem vem de trás. E o Kessar não tem isso. Vocês podem escrever uma coisa. Se o Corinthians não trouxer... Eu acho que se ele jogar, é de ser do avante. Mas eu acho que ele não vai jogar em lugar nenhum. Não vai jogar, vai ser banco. Se o Corinthians não trouxer... De repente, o Corinthians não fecha com o Henrique Dourado e nem com o Gilberto. Pode ser que aconteça. Não há segurança. O Henrique já esteve muito próximo, agora não está tanto assim. O Gilberto esteve mais próximo. Existe uma negociação. O fato é o seguinte, se nenhum desses dois vierem, ou se os dois não vierem, eu acho que na briga ali, no pau a pau, se o Emerson estiver bem fisicamente, o Emerson ganha essa vaga do Kazin como centroavante do Corinthians. Vamos ter uma briga aqui, Sada, Emerson, Sheik e Danilo, que também está no elenco para ser o centroavante do Corinthians? Eu não sei que Danilo é esse, né? Se for o Danilo, que quando jogou pela última vez no Corinthians, estava bem fisicamente, ele pode até ser esse centroavante. Porque o Carilli já declarou que só vê o Danilo jogando naquela função no time. E o PVC acha que o Emerson pode entrar ali também. E o Danilo foi usado no Corinthians nessa posição, como chamado falso 9 da equipe do Corinthians. Agora, curioso, né? Dois jogadores históricos, porque aquele golaço do Sheik contra o Boca, o passe de calcanhar do Danilo, foi maravilhoso, né? Ele saiu na cara do gol e eles hoje estão no elenco. E o passe do Esquiave. O passe do Esquiave também foi bonito. Então, belo passe. O torcedor do Corinthians adorou. Vamos entrar no assunto, Henrique Dourado e Gilberto, ou você tem mais algum detalhe aí do Sheik? Só para fechar do Emerson. Se o Emerson jogar na vaga do Romero, o lateral que atuar no Corinthians não pode ir para o ataque. É fácil. É, né? É porque o Romero... Então o Fagner não dá para acompanhar. O Romero... Não, estou falando na esquerda. Porque o Romero ajuda a marcação impressionante. E com o Emerson, quem for o volante ali caindo para fazer a cobertura na esquerda, vai ter que ter um fôlego três vezes maior. O futebol modelo... O futebol de hoje permite isso? Não. Permite você jogar com um a menos no sistema de marcação? Não dá. Não dá. Então não dá. E em relação ao Casinha, eu respeito aqui a opinião do Eugênio. Pelo amor de Deus, eu acho que um time como o Corinthians, como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Fluminense, e tantos outros, Grêmio, Atlético, não pode ter um atacante titular do nível apresentado pelo Casinha. E não no banco, pode ter? No banco? Também não. Mas o Casinha é tão ruim assim, gente. Pelo amor de Deus. O Corinthians foi campeão paulista e brasileiro foi no banco. Seu José Macia, dizia o técnico Pepe. Ah, mas peraí. Não foi? Ele jogou quantas partidas como titular? Ele fez o gol decisivo contra o Avaí. Ele fez o gol do título. Avalia que matou o campeonato brasileiro. Ah, tá. O Casinha foi mais importante que o João, então. Não, ele fez o gol do título. O técnico Pepe dizia, não tenha jogador ruim no elenco, porque o bom machuca. E uma hora você vai ter que usá-lo. Exatamente. Ele entrou e fez o gol contra o Avaí, que ajudou muito o Corinthians. Eu não vejo nada no Casinha. Fala aqui com o papai no ponto eletrônico, Hepta. Você acha o Casinha tão ruim assim, Hepta? Quem que você acha? É, é. O que ele falou? Ele tá falando uma palavrão. Eu vi. Eu não posso falar o que você tá falando. Eu não posso falar o que você tá falando do Casinha, não. Eu acho ótimo que o Casinha dê mais um exemplo dentro do Corinthians de jogadores criticados, esculhambados pela torcida. Tudo o que ele falou? E que dentro de campo dão a volta possível e calam a boca de muita gente. A história recente do Corinthians tem algum... O Casinha lembra o Mark Frank Williams, África do Sul, que jogou em 2017. Eu vou me lembrar do Felipe, o zagueiro Felipe, quando subiu pro time do Corinthians, nessa Libertadores de 2015, né? Vem do Brasantino, aí ele ganhou. Ele subiu a condição de titular do time do Corinthians. Três anos na reserva. Todo mundo dizia o seguinte. Esse Felipe é o ponto fraco do Corinthians. Esse Felipe vai estragar a defesa do Corinthians. Ele não joga nada. Aí, primeiro jogo da Libertadores contra 11 Caldas, né? Sim. Bola na área, Felipe. Pimba de cabeça. Gol do Corinthians. Foi. Eu não esqueço, o pessoal do Fox Sports estava fazendo uma reportagem na casa de torcedores do Corinthians. Sim. Mostrando como é que o pessoal estava vendo o jogo e tal. E aí, o filho grita pro pai. Ô, pai! Olha só! Quem fez o gol foi aquele zagueiro ruim. É o Felipe. O Felipe hoje faz sucesso lá na Europa. No Porto. Opa! Muito bem no Porto. Não entende mais. Vamos lá. Podemos lembrar também do... Vamos lá. Então é isso. Romulo da... Clodô e Toro. Só uma pergunta. Romulo não valia nada. Só uma pergunta. O Felipe não podia ser titular no Corinthians. Eu acho que um jogo pela Florida Cup numa pré-temporada valia... Aliás, o Felipe, falando nisso, continua tentando. Leandro Queçada, Henrique Dourado, Corinthians, ainda continua lutando por ele e surgiu o nome do Gilberto. Quais são as informações do Queçada? É, Gilberto e Henrique querem jogar no Corinthians, né? Queria também, meu pai queria e não jogou. É? O pai Queçada queria jogar? É, já afinado o seu Lourenço. Mas assim, o Henrique custa muito mais caro que o Gilberto. Isso é um ponto, tá? E o ponto mais importante, que eu acho que vem antes dessa questão do custo, né? Do lado financeiro, que é importante, que eu ando dizendo que o Corinthians não tem dinheiro, então não pode gastar tanto dinheiro assim. Uma mentira, mas tudo bem. O Carilli, tecnicamente falando, considera que o Gilberto possa fazer melhor a função que era do Jô do que o Henrique Dourado. É mesmo? É, ele vê o Henrique Dourado um cara mais parado pra esse sistema, que precisa ter um jogador que se movimenta mais do que aquele centroavante tradicional, fixo, que fica tipo o Fred, né? Que fica esperando ali no flat de 48 metros quadrados a bola chegar pra definir o jogo. Interessante. Então, o Gilberto, na visão, isso é uma informação de bastidor riquíssima. Entende que o Gilberto, nesse momento, é um jogador que pode fazer melhor essa função dentro do esquema do Corinthians. Tem muito a ver com aquilo que a gente tá dizendo do Emerson Sheik, né? De movimentação. Do cara não ficar tão fixo ali, facilitando inclusive a marcação, né? O sistema defensivo dos adversários pra não ser tão previsível assim. Eu, sinceramente, preferiria o Henrique Dourado, tô dando a minha opinião. Mas a informação que vem de dentro da comissão técnica é que o Carilli, nesse momento, preferiria o Gilberto. E, nos quesitos financeiros, o Gilberto é um jogador mais barato do que o Henrique Dourado, que custa aí 5 milhões de euros, né? Foi o que o Fluminense pediu pro Corinthians. Vocês concordam com o Carilli, para o esquema de jogo do Corinthians, o Gilberto pode ser melhor do que o Henrique Dourado? Eu acho o Henrique Dourado mais apropriado. Agora, ele tá treinando o time. O Gilberto é um jogador de movimentação, o Gilberto é um jogador que não conseguiu se firmar em nenhum clube. Ele foi bem no Vasco, em 2015, campeão carioca. Ele esteve bem no Santa Cruz, muito bem no Santa Cruz. No ano passado, foi vice-goleador do São Paulo, na temporada inteira, cheia do Campeonato paulista, mas o Gilberto, você não olha pro Gilberto e fala assim, que centro avante. Não tem essa percepção. Eu acho o Henrique Dourado mais pivô, mais capaz de segurar a bola. Interessante esse ponto de vista. O Gilberto, ano passado, ele não se firmou mais no São Paulo, porque o São Paulo fez um investimento grande no Prato e o Prato tinha que jogar. Mas, quando jogou, o Gilberto foi bem. Fez gol. Fez muitos gols, a média de gols dele é muito boa no São Paulo. É que ele não tinha espaço, porque chegou o Prato e tomou conta, pela imposição de ser o Prato no elenco de São Paulo. Mas, assim, a gente está olhando, realmente, não existe a percepção de que o Gilberto seja um grande centro avante. Até ano passado, não havia em relação ao Henrique Dourado. Mas o Henrique Dourado tinha feito um grande papel no Palmeiras. Tinha feito, mas saiu e estava aí. Tanto que ele voltou para o futebol brasileiro no Fluminense, e o primeiro ano dele no Fluminense, ou os primeiros seis meses, foram muito ruins. Muito ruins mesmo. E ninguém dava nada. No início, se a gente voltar um ano agora, no início do ano passado, Henrique Dourado. É, Henrique Dourado está aí no Fluminense. Mas sabe o que eu acho mesmo, Gilberto? Eu acho que nenhum centro avante está no mercado. A gente fala assim, buscar o Vagnerlova na Turquia. A grande história do Vagnerlova. Mas eu torço no nariz. No fundo, a gente está falando de vários nomes que nenhum deles. O Henrique Dourado foi a cheira do Brasil no ano passado. Isso reforça o Henrique Dourado. Mas se você for pensar a grosso modo, o centro avante não existe. Por isso que eu falei do Carlinhos agora há pouco. Como a gente fala do Viseu no Flamengo. Ninguém tem certeza que o Carlinhos vai ser centro avante. Nem o Carilli, se não for pra jogar. Ninguém tem certeza do Viseu. Se não, o Flamengo não procuraria o centro avante. Mas no fundo, no fundo, não tem nenhum centro avante que você olha e diga assim, vou contratar e vai resolver o problema. É diferente do Scarpa, por exemplo. Que é um nome e sensação no mercado. Você fala, ah, por que o Scarpa? Porque foi líder de assistência dos últimos dois campeonatos brasileiros. O centro avante não tem. Não tem o cara. Agora, o Gilberto... Eu não tenho essa certeza contra o Scarpa, mas eu entendo o que você quer colocar. Eu não estou dizendo que ele é também. Estou dizendo assim, o Scarpa dá mais a sensação de acerto do que o Gilberto, do que o Logue, do que o... Mesmo o Henrique Dorado, que é um jogador que chega... Talvez por ser mais novo, né? Porque esses outros que você está citando já rodaram, rodaram. A gente está falando de jogadores de 30 anos. E colecionaram mais fracassos. É. É, colecionaram mais fracassos. E aí eu acho que passa pela questão do mercado brasileiro. Que não tem bala para trazer um cara que seja acima de qualquer suspeita. Ou para formar. É. Formar até forma, só que às vezes não tem confiança em bancar. Eu, por exemplo, defendo muito o Felipe Viseu no Flamengo. Acho muito que o Flamengo deva bancar o Felipe Viseu. Ele já mostrou dentro de campo na renta final do ano. E em 2016, quando jogou várias vezes, que tem potencial. Mas falta acreditar no cara. Certeza? Não existe nenhuma na vida. Como aconteceu com o próprio Adriano Imperador, quando surgiu no Flamengo. Pouca gente botava fé no Adriano. Sim. E virou o Adriano. Eu me lembro quando o Leão convocou o Adriano pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Foi uma grita danada. Pois é. Ah, contratou o Scooby-Doo lá, que está jogando no Parma. Estou desengonçado lá na frente para a Seleção Brasileira. Está maluco. As coisas boas. Olha o atacante que virou o Adriano Imperador. No outro nível, um jogador que marcou com muita força a sua passagem no futebol europeu. Jardel. Sim, verdade. Jardel no Vasco foi escorraçado do Vasco. Ele foi revelado ali. Ele tropeçava na bola. Mas fez os dois gols do título da METEI 4, né? Sim. O único tri campeonato cada vez. Fez tropeçando na bola. Sim. E foi mandado embora lá no seguida. E aí começou a se consagrar no Grêmio. E de repente virou um centroavante matador, artilheiro, bola de ouro, chuteira de ouro. Deixa eu só contar um negocinho. É aí. Você aposta ou não aposta. A gente está falando aqui do André Sanches gostar do futebol do Emerson e tal. O André mandou uma mensagem para mim. Dizendo o seguinte, que foi pego de surpresa também. Sério? Ele não está se envolvendo nas negociações porque ele está se candidatando, é candidato à presidência do Corinthians. Não se envolve. É claro que sabe de algumas coisas, mas não pode se envolver porque quem é o presidente do Corinthians é o Roberto Andrade. Então, ele me escreveu aqui dizendo que em 2015 foi ele que decidiu não renovar o contrato do Emerson Schick com o Corinthians. Ah, entendi. Aí eu mandei a mensagem, mas por três, quatro meses, o que você acha? Até o centroavante chegar, sem problemas. Perfeito. Então, é em cima disso que a gente está falando, né? Você está vendo? É, o Emerson Schick... O Emerson Schick não tem um substituto para o Jô. O Emerson Schick vem, não é para a posição do Jô, mas enquanto não define esse centroavante... Ele joga ali. É um cara que vai ter que, de alguma maneira, resolver a situação. O que vai dar em campo é uma outra história. A gente vai esperar o time entrar em campo. Aliás, um abraço para o André, que está na audiência do Expediente Futebol e do Fox Sports. Valeu, André. Muito obrigado pela audiência. Eu discordo um pouquinho do PVC em relação ao Henrique Dourado. Eu acho que o Henrique Dourado daria aí muito certo no Corinthians, porque... Vamos comparar os times. O time do Corinthians com o time do Fluminense de 2017. No Fluminense, claro, ele fez muitos gols de pênaltis, mas ele entrando num elenco, como o Corinthians, num time com espinha dorsal montadinha, com esquema tático montadinha... Ele discorda do Carilli, não é de mim, não. Do Carilli? Dos três, eu prefiro o Henrique Dourado. Mas eu acho que ele está numa crise de centroavante. Mas você acha que não seria uma certeza? Eu acho. Agora, a gente começou essa conversa dizendo que o Carilli prefere o Gilberto ao Henrique Dourado. Sim, exatamente. Mas eu acredito que o Henrique Dourado seria muito melhor opção para esse time do Corinthians... Eu também, viu? ...do que em relação ao Gilberto. Eu também, eu só estou dando a informação que eu colhi... Seria o substituto ideal para o Jô, Kessar. Também, eu também acho. Dos três, eu acho que o Henrique Dourado é o melhor. Agora, eu acho que a gente tem uma crise de centroavante. Que não tem nenhum... Não tem nenhum... A gente está falando que o Henrique Dourado é um centroavante, tipo o Jardel. Mas você não tem o cara que você olha e fala assim... Puxa vida, revelamos o jogador que daqui a um tempo nós vamos falar de seleção brasileira, vai ser artilheiro do campeonato. Mas esse cara, quando aparece, vai para a Europa direto. Não, tudo bem. O único desses foi o Gabriel Jesus. Porque o reserva do Gabriel Jesus e o Firmino... E que não era centroavante. E não era centroavante. Mas o Corinthians, sim, esse centroavante. O Corinthians, nos últimos três anos, teve esses dois centroavantes. O Lov, que ficou pouquíssimo tempo... Mas quando o Jô foi contratado, não havia certeza nenhuma que ele ia dar certo. E o Jô, não, mas tudo bem. Mas tem, tem. O Lov tinha 30 anos. Mas tem, mas o Lov jogou muito no segundo turno do Camaroto Brasileiro. Mas no segundo turno brasileiro de 2015, e a gente escrevendo que o cara jogava com 10. E aí, ele foi artilheiro do time no ano. O PVC, eu não estou contando o início da história. Estou falando pós, pós, tudo o que aconteceu. Concorda? Eu fui um dos críticos da contratação do Lov. Quando eu recebi a informação, eu nem estava aqui ainda. E das atuações. Eu falei, pelo amor de Lov. O Lov veio, o primeiro turno dele foi terrível. Ele demorou a engrenar. Ele engrenou. E não foi na primeira rodada do segundo turno. Ele demorou um pouquinho. Ele demorou um pouquinho. E o Jô, quando veio, foi um dos críticos. Eu falei, se for o Jô da Copa do Mundo com aquela tirissa, não dá. Se for o Jô do Atlético Mineiro, ok. E ele arrebentou no Corinthians. E olha, vamos sentir saudade do Jô no futebol brasileiro. Não há certeza. Quanto a nada. Eu só queria apontar uma coisa. Porque acabou que o Queçada trouxe a informação, né? Que o Andrés mandou uma mensagem pra ele e tal. E depois o Silva entrou aqui. Só pra colocar da seguinte forma. O Corinthians também não tem interesse no Henrique Dourado. É isso. Não tem, né? Assim como o Andrés não tem participação nenhuma no que está acontecendo no Corinthians hoje. E não teve nos últimos anos. O Corinthians também não tem interesse no Henrique Dourado. Está fora da negociação. Assim como o Palmeiras também não estava mais negociando com o Gustavo Schal. Você lembra que eu falei. Jogo no ar. Jogo no ar, o Eugênio. Olha só. Para homenagear a nossa querida Fiel Fox. Fiel Fox vai ser homenageado agora. Porque nós vamos trazer a entrevista coletiva hoje do Corinthians. Do atacante titular do Corinthians nesse momento. E que fez o gol que ratificou o título brasileiro. O heptacampeonato contra o Havaim. Fala, Casim. É contigo, Casim. Solta a voz aí. Vem embora. Mano, você acha que eu venho aqui para não jogar? Para férias? Não, eu aqui para tentar jogar meu característico. Eu, um pessoal, acreditar em meus característicos, minha personalidade, meu futebol. Entende? Eu acredito nisso. Em vida, em geral, você precisa acreditar em como você diz, você mesmo. Você não tem isso, é melhor você ficar em casa. Eles contratam um atacante novo. Parabéns. E ele, meu irmão, vai treinar junto. Eu vou tentar ajudar ele também. E eu vou treinar muito forte para pegar e camisa titular. É normal. Eu não tenho ruim moral para ele, ruim moral para vocês. Não. Eu sou focado no meu futebol. Só isso. É normal para o Corinthians vai contratar um novo atacante, né? Eu fui embora, só tem, eu acho, um. Agora sou eu. É centro-avante, só centro-avante. Tá bom, tem Dutra e Dutra pode jogar de lado também, atacante. É normal. Para mim, não tem mal jeito, mano. Só focado no meu futebol. É quando o nosso time pega ritmo, um, dois, três, gol. Porque tem muito bons jogadores atrás de mim, né? Eu preciso, só espero para isso. Boa, casinha, o gringo da favela, manda ver, hein? Quarta-feira, o Corinthians estreia no Paulistão contra a Ponte Preta. Jogo será no Pacaembu. Encerrando a enquete do Emerson Sheik. A Fiel aprovou a volta do Sheik, sim ou não? Vamos ver aí o resultado. 73% sim, a Fiel curte muito o Sheik. 74 a 26 quando a gente encerrou a enquete. 74 a 26, a maioria expressiva da Fiel corintiana ligada no expediente. A gente curtiu a volta do Sheik. Que ele dê certo, que o Sheik, que o Danilo, que esses jogadores todos possam ajudar o Corinthians. Que continua buscando um substituto para o jogo. Surgiu com força o nome do Gilberto. Mas Henrique Dourado não acredita nessa história, não. Que o Corinthians não está de olho, porque está de olho sim. 2.